O meu caminho até que não foi fácil, sabe? Tive muitos desafios, dificuldades, limitações. Por vezes eu fui até desacreditado, mas eu tinha que manter os meus pés no chão. Porque havia alguém que não me deixava esquecer da minha história. Alguém que não permitia que eu deixasse de honrar a minha identidade. A minha mãe Maria Anunciato. Era ela, sempre foi ela em realidade, quem nunca me deixava esquecer. Morei num cortiço, morava 11 famílias, tinha um banheiro só. Foi muito sacrificado. Tive dois filhos, fui morar num porão, trabalhei de empregada. Eu não tive escola, trabalhei para uma professora com empregada, escola eu não tive. Lutei, criei bem meus dois filhos, graças a Deus. Um é o Nelson, um é o Wagner. Foi progredindo a minha vida com trabalho. Até que um dia eu percebi que ela mesma já estava com problemas de memória. Ela começou a esquecer primeiro de sorrir. E ela ficava cada vez mais quieta no seu lugar, ficava mais isolada. Depois esqueceu nomes e se esqueceu alguns fatos que tanto marcaram a nossa vida, a nossa vida familiar. Sim, era o Alzheimer que estava rondando a nossa família. E ficava cada vez mais perto a cada aniversário da nossa matriarca. Quem eu sou? É o meu nome, Nelson Anunciato. Eu sou um neurocientista. Eu tenho doutorado e pós-doutorado pela Alemanha. E sou especialista em cérebro. Olha, eu percorri a Europa fazendo milhares de cursos, especializações. E acredite, eu realmente mergulhei profundamente para descobrir o poder dos nutrientes na nossa proteção cerebral. Se eu já não esquecia a força da minha origem, então agora estava na hora de ajudar ela, a minha mãe, a preservar sua capacidade de lembrar. E eu encontrei este caminho, natural e efetivo. E sabe de uma coisa? Uma a uma, todas as memórias, desde as mais duras até as mais afetivas, estavam vivas na cabeça de minha mãe. Hoje ela conta com 96 primaveras. Esbanja a lucidez. E toda vez que ela se lembra quem eu sou e se lembra do que ela fez para eu chegar até aqui, acreditem, eu me encho de orgulho. Ela se lembra da história familiar. Ela se lembra de quem nós somos. A minha mãe, veja, ela não havia esquecido. E é por ela e por outras famílias que talvez estejam vivendo esses mesmos momentos do esquecimento, é por essas todas as pessoas que eu gostaria de te convidar para a semana desperta do Alzheimer. Venha comigo saber o que fizemos para a dona Maria Anunciato hoje se definir desta maneira. Eu me chamo Maria Marcandale Anunciato. Eu nasci em Sertãozinho. Trabalhei muito na roça. Meus pais são italianos, vieram da Itália. Nós somos oito irmãos. Todos com uma boa saúde. Uns estão, outros já foram. Mas eu estou aqui ainda para falar para vocês como é bom viver bem, ter amigos, família, ajudar quem precisa e preservar uma boa amizade. E aquela senhora que tinha todos aqueles problemas difíceis, hoje está com uma boa saúde, está tranquila, vivendo, come bem, está sempre de união alegre. Legenda Adriana Zanotto